A corrente elétrica que atravessa o resistor é a razão entre a voltagem nos seus terminais e a resistência. Logo, se existe voltagem, existe corrente elétrica. Circuito com gerador, bobina e resistor. O gerador fornece voltagens. O osciloscópio mede a voltagem. Frequência de 1 kHz Onda senoidal Canal 1 do osciloscópio O canal 1 do osciloscópio mede a voltagem do gerador. Resistor Bobina Bobina com indutância de 3,2 mH. Circuito com gerador, bobina e resistor. Resistor Canal 2 do osciloscópio O canal 2 do osciloscópio mede a voltagem no resistor. Resistor A voltagem no resistor é diferente da voltagem do gerador. As voltagens do gerador e no resistor estão fora de fase no circuito RL. Trocando a bobina Trocando a bobina Bobina com indutância de 11,4 mH. No circuito RL, a voltagem no resistor depende da indutância do indutor. Circuito com gerador, resistor e amperímetro. Resistor Resistor Corrente com frequência de 1 kHz Mudando a frequência 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 de 2 kHz Corrente com frequência de 2 kHz A variação da resistência no resistor é pequena, quando a frequência passa de 1 kHz para 2 kHz. Circuito com gerador, resistor, bobina e amperímetro. Circuito com gerador, resistor, bobina e amperímetro. Bobina com indutância de 11,4 mH. Corrente com frequência Corrente com frequência de 2 kHz Reduzindo a frequência para 1 kHz Corrente com frequência de 1 kHz A variação da corrente elétrica é significativa. Como a variação de resistência no resistor nesta faixa de frequência é desprezível, concluímos que a variação da corrente está associada à bobina. Logo, a resistência que a bobina oferece à passagem de corrente depende e aumenta com a frequência do gerador. Conclusão A resistência que a bobina oferece à passagem de corrente elétrica aumenta com o aumento da sua indutância e com o aumento da frequência.